A gente é, por natureza, um país em que as pessoas são muito solitárias, são pessoas que desejam que as pessoas vivam melhor. E eu, particularmente, tenho uma expectativa de um dia em que esse país não vai precisar ser solidário, que isso é coisa de país injusto. Um dia em que o país for economicamente justo, a gente não vai precisar ser solidário.